Circuito de pré-carga Para explicar o circuito de pré-carga de um inversor de frequência, tendo em conta este circuito básico de um inversor, vamos focar nesta parte que vai da entrada até o link DC. O link DC é onde temos a tensão contínua e um banco capacitivo, responsável por fazer a filtragem desta tensão. No final deste vídeo será explicado um pouco mais sobre este circuito capacitivo. Para ilustrar melhor, foi colocada uma chave liga e desliga na entrada do inversor. Primeiro, vamos analisar o funcionamento deste circuito sem nenhuma proteção de pré-carga. Teremos então, como exemplo, uma tensão de entrada trifásica alternada de 220V. Neste momento, o link DC está zerado, uma vez que a chave de entrada está aberta, e o capacitor de filtro descarregado. E ao ligar a chave, temos imediatamente 310V no link DC. Lembrando que a tensão alternada na entrada de um retificador de onda completa, vezes raiz de 2, é igual a tensão contínua na saída. Logo, é só fazer 220V vezes raiz de 2, para saber que teremos 310V no link DC deste exemplo. Porém, temos um pequeno problema neste circuito. Devido aos capacitores de filtro, uma vez que estes possuem considerável capacidade de armazenamento e com um ESR baixo. Isto é, sua residência séria equivalente é próxima de zero. Logo, um circuito com baixa impedância. Se o capacitor já estivesse carregado, seu baixo ESR não seria um problema. Por isso, precisamos fazer uma pré-carga nele. Essa pré-carga é feita aumentando a impedância do circuito, e assim, aumentando o tempo de carga do capacitor. Quando forçamos um capacitor com ESR baixo, totalmente descarregado, uma tensão alta como 310V de uma vez só, o capacitor funciona quase que como um curto-circuito. Havendo, então, uma grande chance deste capacitor explodir e danificar o equipamento. O que é comum, muitos capacitores explodem no inversor. E um dos motivos principais é o mal funcionamento do circuito de pré-carga. Agora, vamos analisar a mesma situação. Desta vez, adicionando um elemento de segurança de pré-carga. É comum ter um termistor em série entre o retificador e o filtro. Essa técnica normalmente só é usada em inversores de potência muito baixa, tipo inversores de 1 ou 2 cavalos. Ao energizar o inversor, a tensão retificada será dividida entre os capacitores do filtro e o elemento de pré-carga. Os capacitores possuem, então, um tempo de carga, até atingir a tensão total no link DC. Ao desligar o inversor, os capacitores também demoram um tempo para se descarregarem totalmente. Por isso, não se deve mexer na placa de um inversor recém ligado, antes de esperar um tempo para a descarga dos capacitores. Ou você pode forçar a descarga, colocando uma carga nos pinos positivo e negativo do inversor. Outro método de pré-carga usado é este daqui, muito mais comum do que o primeiro. Usam-se resistores e relays paralelos entre si e em série entre o retificador e o banco de capacitores, conforme o circuito. Ao ligar o inversor, o capacitor se carrega gradativamente, graças à corrente limitada ao valor do resistor em série no circuito, e sendo também divisor de tensão com o mesmo. Quando o capacitor está quase que carregado, o relé é acionado, fazendo com que a corrente não seja mais limitada pelo resistor, como se o resistor fosse eliminado do circuito após a precarga, ficando um curto. É muito comum estes relays apresentarem defeitos com o tempo, e consequentemente danificar os resistores de precarga e os capacitores do link DC. Logo, é sempre bom checar o estado destes componentes se é aplicável. Aqui temos a placa de potência de um inversor de frequência. Os capacitores de filtro de tensão DC, dois resistores de precarga e um relé de precarga. Inversores maiores, como um de 100 cavalos de potência, costumam usar um método de precarga diferente das vistas anteriormente. Um exemplo é este aqui. Em vez de possuir seis de outros retificadores na entrada, três deles são substituídos por SCRs. SCRs são basicamente diodos com controle por gate, e eles são acionados por uma placa de controle. Ao ligar o inversor, esta placa chaveia os SCRs, de forma a carregar os capacitores de filtro, em um tempo considerado seguro, enquanto monitoram a tensão DC. Ao atingir a tensão nominal de um link DC, os SCRs ficam acionados direto, funcionando como meros diodos. E esta não é a única forma de precarga usando SCRs. Existem outras. Outro exemplo é este aqui. Mantém-se os seis diodos retificadores, e um ESCR bloqueia a retificação através dele. Então, um outro diodo retificador, em série com o resistor de precarga, estão ligados por fora do circuito principal, desta maneira. De forma que, ao energizar o inversor, o capacitor é carregado passando pelo resistor de precarga, que limita a corrente e, consequentemente, o tempo de carga. A placa de controle monitora a tensão no link DC, e permite o ESCR conduzir apenas após a conclusão da precarga, quando é considerado seguro. Banco de capacitores. Os capacitores de filtro da tensão DC, ou banco capacitivo do link DC, representado aqui na maior parte do tempo por apenas um capacitor, podem aparecer de diversas formas no inversor de frequência. Quanto maior o inversor, maiores serão estes capacitores e sua quantidade. E podem tanto estar ligados em paralelo, série ou uma associação dos dois modelos. Quando eles estão ligados em série, o ideal é haver resistores de mesmos valores, em paralelo com cada um deles, conforme o circuito. Estes resistores funcionam como divisor de tensão, e protegem o circuito, impedindo que o capacitor seja sobrecarregado com toda a tensão, que deve estar sempre dividida igualmente com os outros capacitores ligados em série com ele. Conforme o exemplo, a ligação de resistores garante que os três capacitores tenham todos a mesma tensão. Um defeito nesse circuito de proteção é outro motivo que pode levar à explosão de um capacitor do filtro. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.